Graças a Deus, olá queridos, graças e paz, estamos aqui iniciando mais uma live, mais um dia ou o quinto dia da campanha Minha Vida no Altar de Deus. Quem cumprimenta a todos é o pastor Sérgio Sora, aqui ao meu lado está a pastora Daniele, que vai também dar a sua saudação a todos vocês que estão iniciando conosco esta live de oração Minha Vida no Altar de Deus. Graças a Deus, boa noite meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a glória de Deus mais um dia na presença do nosso Senhor, queremos dizer para os irmãos que estamos contentes em tê-los aqui nesta noite conosco, unidos em oração, Porque nós sabemos que Deus, Ele ama aquele que busca, então continua conosco, vai compartilhando já esta live, envia para os seus amigos, para os seus parentes, vamos juntos nessa fé, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas não esquece não, compartilha, compartilha esta live com todos os seus amigos, amigos de Facebook, amigos que você conhece, compartilha, quem sabe hoje nós conseguimos atingir a meta de 200 pessoas compartilhando, Pessoal que vença a pastora Daniele, é um desafio que eu faço aqui agora, 200 pessoas compartilhando conosco esta live, queria que a pastora Daniele depois falasse como é que compartilha aí, pastora Daniele, com a igreja, né, nós temos aí a igreja evangélica Vida em Cristo e o Ministério Apostólico e EVEC, né, Eu estava observando esses dias aí que não está saindo a live pelo Ministério Apostólico e EVEC e pela Igreja Vida em Cristo. Irmãos, todas as lives que nós temos feito, olha, acabou de compartilhar, todas as lives que nós temos feito desta campanha já está lá no meu canal, né, pastora Daniele, meu canal no meu canal no YouTube, então você que quer assistir as outras lives, é só ir lá no meu canal no YouTube, como que faço para entrar no meu canal, pastora Daniele? Somente você ir aí no seu celular, né, e abrir o aplicativo do YouTube, você abrindo ele, você vai lá naquela lupinha de pesquisa e escreve Pastor Sérgio Sora oficial, né, e lá você vai em vídeos, né, publicações e lá você vai ver todas as lives desde segunda-feira, né, hoje é o quinto dia, Então serão um total de cinco lives de oração que nós vamos estar fazendo. Não se esqueça de se inscrever, né, curtir lá o vídeo e ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes, né, que forem postados lá os vídeos, você será notificado pelo YouTube. Então, é importante, irmãos, porque muitas pessoas, pastora Daniele, elas me pedem oração, né, pastor, olha por mim aqui agora. Irmãos, vocês podem ir lá no meu canal no YouTube, sem brincadeira, deve ter mais de cinquenta orações lá, mais de cinquenta. Você escolhe qual a oração que você quer fazer e faça oração lá no meu canal do YouTube, faça oração. Tem oração de prosperidade, tem oração de cura divina, tem oração do livramento, tem oração de libertação. Então, são vários tipos de oração, agora, você é só ir lá, escolher a oração e orar, irmão, só isso. Meu canal no YouTube, então, é fácil. Você tem que entrar lá no meu canal ou lá no YouTube e digitar Pastor Sérgio Sora Oficial. Aí, você quer uma mensagem de um culto. Lá também tem, não é verdade, pastora Daniele? Também tem mensagem, tem muitos testemunhos também bonitos, né? Tem também os programas de televisão, também, que foram também feitos, quando nós tínhamos programa na TV. Tem muitas coisas legais e é para dançar a sua vida, né? E, com isso, também, você pode compartilhar lá, através do YouTube mesmo, com o seu amigo. Você pode enviar aí para o seu Facebook, compartilhando, mostrando, né, para as pessoas, os testemunhos, as palavras. Então, é muito bom essa ferramenta do YouTube. Tá, irmãos? Pode entrar tranquilo, porque o meu canal no YouTube não é canal de fofoca. Tá, irmãos? Porque tem muitos canais aí no YouTube, que é canal de fofoca. Nesse aí, eu não perco meu tempo, não, tá? Como assim, canal de fofoca? É, alguma pessoa que faz um canal para ficar falando do fulano, para ficar falando do ciclano, entendeu? Para ficar falando da igreja tal, da igreja A, da igreja B. Meu canal, irmãos, tá lá para falar de Jesus, pregar a palavra, orar pelo povo e, inclusive, tem uma coisa que eu não falei que tem lá ainda, né? Lá já tem parte do meu testemunho, da minha biografia, a parte 1 e a parte 2. Tá lá no meu canal também. E também, irmãos, tem testemunhos e curas, pastora Daniela, que é muito importante. Eu creio que a oração, tudo é importante, mas não existe nada mais importante também do que o testemunho de cura, para aumentar a fé das pessoas, pastora Daniela. É verdade, tem muitos testemunhos bonitos. Então, é muito importante também para a nossa fé, né? Nós vemos as maravilhas que Deus fez e faz, né? Através da obra de Deus. Então, vai lá, vai ser de grande valia para a sua vida, você ir lá e ver, porque os testemunhos vão edificar a sua fé, sua confiança, ainda mais em Deus. Bom, gente, nós vamos então orar agora, tá? Hoje, estamos aqui, no quinto dia da campanha, Minha Vida no Altar de Deus. Eu quero aproveitar nesta oração e pedir a vocês que escrevam aqui o seu pedido de oração, né? Escreva aqui o seu pedido de oração, tá bom, irmãos? Escreva aqui o seu pedido de oração. Você pode escrever, eu não vou responder aqui agora. Eu apenas vou pegar o teu pedido de oração e vou colocar aqui no altar. Porque a nossa campanha é Minha Vida no Altar de Deus. Aleluia! Estamos vindo aqui todos os dias, irmãos. Às 20 horas e 30 minutos. Todos os dias, eu, o pastor Daniele, o Matheus, o pastor Alessandro, estamos vindo aqui, né? O Matheus está cuidando da rádio, do som, cuidando aqui. O pastor Alessandro está aqui também cuidando. Hoje não deu para pôr aqui no telão os louvores. Mas amanhã nós vamos louvar bastante a Deus, tá? E não deu porque a internet aqui deu problema, né? Da Claro, né? Que deu problema. A região aqui, a internet da Claro, deu problema. Por isso estão vendo o telão ali apagado hoje. Mas, nos demais dias, estamos aqui também todos os dias, orando, clamando. E a oração, ela é a chave da vitória, irmãos. Tem muita gente recebendo a bênção. Mas, o que acontece? Tem pessoas que recebem a bênção e não testificam, né? Tem gente, irmãos, que já teve melhora, até na vida espiritual, mas não conta. Entendeu, pastor Daniele? São pessoas que, sabe, eles querem muito de Deus, mas não falam nada de Deus. Sabe, como é importante a gente saber que está orando aqui, mas que está ajudando alguém, pastor Daniele? Porque esse é o nosso objetivo. Orar para Deus abençoar alguém, é ou não é? Sim, é com certeza. Nós temos que testificar mesmo todas as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, né? Porque tem pessoas que não acreditam, né, que Deus faz. Tem pessoas que, às vezes, até você pode falar assim, e as pessoas muitas vezes não acreditam. Por isso que nós temos que testificar. Tem pessoas que são como Tomé, né? Enquanto ela não vê, ela não crê, né? Enquanto ela não vê alguém e fala, olha, Deus fez na minha vida, ela não acredita. Então, por isso, nós temos que testificar mesmo as maravilhas de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, fala. Tua vida espiritual melhorou, pelo menos? Se melhorou, já fico feliz. Sim, com certeza. Porque eu estou vendo que a oração está sendo em vão. Agora, tem irmãos que todas lá e vem a mesma coisa. Ore pela minha filha, porque minha filha está no céu. No dia seguinte, ore pela minha filha, porque minha filha está no céu. Ore pelo fulano de tal, porque... Irmão, enquanto você não fizer uma entrega total para Deus, porque Deus só pode abençoar e responder toda pessoa, faz uma entrega total para Ele. Oração do fundo do coração. Porque muitas vezes tem pessoas, pastor Daniel, ah, pastor, ore por mim, tá? A gente vai orar, ele pega o seu lado dele, coloca lá, né? E deixa, e vai lá cuidar de outra coisa. Ah, meu filhinho está chorando aqui, deixa eu passar por mim mesmo. Não é assim, irmãos. Tem que buscar. Você tem que fazer uma entrega total. Você tem que orar, você tem que reclamar. Porque é aí que Deus, Ele vai te honrar. A entrega total é aquela oração que não é feita de boca. É aquela oração que é feita do coração. Porque a oração de boca, Deus não responde. Deus só responde a oração do coração. Tá? A oração de boca, você faz para mim, pastor Daniel. Eu sou homem. Mas a oração do coração é só Deus que sabe. Eu não sei o que está no coração, mas Deus sabe. Por isso que a nossa oração tem que ser a oração lá no fundo do coração. Então vamos orar, meus irmãos? Amém. Quem tiver fé, pede. Pede que Deus vai te dar. Vamos clamar. Vamos buscar. O Senhor nosso Deus está presente neste lugar em nosso meio. Pode pedir. Porque tudo que pedir com fé, o Senhor dará. Oramos a Deus. O teu pedido, olha. Estou colocando aqui, no altar. Minha vida, no altar de Deus. Está aqui, olha. Tudo que você está pedindo, está aqui no altar. O teu pedido, está no altar. Minha vida, no altar de Deus. Oramos. Glorioso Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, aqui estamos, diante da tua gloriosa presença, meu Pai. Meu Deus, estamos em mais um dia desta campanha, Senhor. Minha vida, no altar de Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando pela tua misericórdia, clamando, meu Deus, pelas vidas das pessoas que estão, meu Deus, deixando aqui os teus pedidos de oração, meu Pai. Senhor, através aqui do celular, através do rádio, meu Deus, muitas pessoas têm telefonado e deixado durante o dia o pedido deles, oh Pai, para neste momento aqui nós apresentarmos na oração. Senhor Jesus, contemple agora, veja agora, meu Pai, o pedido dos teus filhos, Senhor, o pedido, meu Deus, daqueles que estão, Senhor, hospitalizados, daqueles que têm parentes, meu Deus, que estão, Senhor, naquele leito de dor, naquele leito de enfermidade. Ó, meu Deus e meu Pai, abençoai todos os hospitais do nosso Brasil e do mundo, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles hospitais onde estão ali aquelas pessoas internadas com a Covid. Pessoas, meu Deus, que estão até entubadas. Senhor, abençoa as enfermeiras que estão ali trabalhando, meu Pai, cuidando daquelas pessoas doentes. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os médicos que estão também na linha de frente, meu Pai. Senhor, Tu és Deus, poderoso e maravilhoso. Tu és Deus que livra e guarda. Tu és Deus que protege, Senhor. Aleluia os Teus filhos. Por isso, neste momento de oração, meu Deus. Ó, Deus, abençoai todos que estão compartilhando esta live agora. Abençoa, meu Deus, a cada irmão que está aqui pedindo a oração, Senhor. Meu Deus, não deixe o Teu povo ficar, meu Pai, incrédulo. Aleluia. Não deixe o Teu povo ficar, meu Deus, desapercebidos. Aleluia. Quanto a esta oração. Meu Deus e meu Pai, entra com providência divina. É na vida de cada uma das pessoas, Senhor. Meu Deus, entra com providência neste lar, nesta casa, nesta família, meu Pai. Que está, meu Deus, precisando de um milagre, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os nossos irmãos que estão nos acompanhando através desta live, Senhor. Até mesmo em outros países, ó Deus. Até mesmo, meu Pai, em outros continentes do mundo. Meu Deus, venha curar, Senhor, aquelas pessoas. Venha transformar vidas, ó Pai. Transforma pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Jesus de Nazaré, tira toda a incredulidade do nosso coração, meu Pai. Porque, meu Deus, a incredulidade, ela tem feito, meu Deus. Aleluia. Um grande mal à nossa vida, Senhor. A incredulidade, meu Deus, tem pedido. Ah, Senhor, nós sermos abençoados. Nós sermos, ó Deus, amparados, protegidos, guardados. Pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que nos perseguem. Abençoa aqueles, ó Deus, que nos calunia. Abençoa aqueles, meu Deus, aleluia. Que falam o mal da nossa vida, meu Pai. Ah, Espírito Santo, orinicanda, alabalaias. Entrega, meu Deus, entrega, meu Pai. O Teu recado para os Teus filhos, ó Pai. Entrega o Teu recado, meu Deus, para o Teu povo. Entrega, meu Deus, o recado para este irmão, para esta irmã, meu Pai. Que estão precisando de uma resposta, meu Senhor. Meu Deus e meu Pai. Olha a vida desta pessoa, Senhor. Olha a vida deste homem, desta mulher. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Visita aqueles que estão entrando agora na live, Senhor. Visita aqueles, ó Pai, que estão. Aleluia, meu Deus. Com problemas na vida sentimental. Com problemas na vida espiritual. Ah, meu Deus, eu venho orar também agora. Porque o objetivo desta oração também. É pelos nossos irmãos lá em Fortaleza, meu Pai. Lá na capital do Ceará, meu Deus. Abençoe, meu Deus, o presbítero Sérgio Matos. A sua esposa, a irmã Jaqueline. Abençoe, meu Deus, os seus filhos. Meu Deus e meu Pai. Abençoe esta obra viva em Cristo, meu Deus. Que está, meu Deus, ali. Já no estado do Ceará. Ali na capital, Senhor. Que é Fortaleza. Ah, meu Deus e meu Pai. Levanta ali homens e mulheres de Deus, Senhor. Levanta, meu Deus, pessoas ali. Que amam a Tua palavra, Senhor. Que amam a Tua obra. Pôr e lhe canta, alabastro e lhe anda, alabalaias. Ah, Espírito Santo de Deus. Faz maravilhas, meu Deus, extraordinárias. Acontecerem ali, ó Pai. Abençoe, meu Deus, a inauguração oficial. Agora nos dias 16, 17 e 18, meu Deus, de julho. Meu Deus, me usa nas Tuas mãos com autoridade, meu Pai. E com o poder do Teu Espírito Santo. Doiricanda, alabalaias. Ah, meu Deus e meu Pai. Eu quero, Senhor, ver maravilhas. Acontecerem ali, ó Deus. Na capital do estado do Ceará. Meu Deus, abençoe os irmãos. Aleluia. Que bom estar conosco, meu Pai. Nos três dias da inauguração. Porque serão três dias, meu Pai. De verdadeira explosão de milagres. Ah, meu Deus e meu Pai. Abençoa também, ó Pai, no domingo, agora à tarde. Quando nós teremos aqui, meu Deus, o dia da aliança com Deus. Sim, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, traz o Teu povo aqui de São Paulo. Pra fazer uma aliança contigo, Senhor. Abençoa as alianças, meu Deus. Que nós estaremos entregando aqui, agora. É neste domingo, meu Pai. Para os Teus filhos que farão aliança contigo, meu Pai. Ah, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso. Só pode fazer aliança contigo, meu Pai. Quem verdadeiramente crê, Senhor. Quem verdadeiramente crê, meu Pai. Por isto, meu Deus, nós estamos orando. Aleluia. Também, ó Deus, pelas alianças. Que estaremos entregando o domingo, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Aqui estão, Senhor. Algumas das alianças, Senhor. Que nós estaremos, ó Deus. Entregando para o Teu povo no domingo, meu Deus e meu Pai. Esta aliança, Senhor. Ela significa um pacto, Senhor. Um pacto com o nosso Deus. E nós estaremos, ó Pai. Entregando para cada pessoa uma aliança, Senhor. Uma aliança, meu Deus. Que vai ser para ser usada até o final deste mês, ó Pai. Até o final deste mês, meu Deus. De julho. Aleluia. Ninguém vai tirar do dedo esta aliança, Senhor. Porque esta aliança simboliza o pacto. Ó glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Houve a oração da pastora Danieli também. Houve o clamor da Tua serva, meu Pai. Neste momento de oração. Ó glória. Eu creio, meu Deus. Que nenhuma oração, meu Deus, ela volta vazia dos céus. Eu tenho certeza, meu Deus, que os Teus ouvidos estão atentos, Jesus, a nossa oração. Ah, meu Deus, eu creio que a oração de um justo, meu Deus, tem onde os Teus teus feitos. Ah, meu Deus, eu creio. Eu creio, meu Deus, que Tu és a cura. Que Tu és, meu Deus. Aleluia, Jesus, a cura para as nossas vidas. Meu Deus, eu creio que a Tua mão de vida, Senhor. Coloque estas mãos poderosas. Tua restauração, meu Deus, dentro do lado desta pessoa. Meu Deus, faz-se ressaurando. Meu Deus, tudo que inimigo tomou, tomou. Meu Deus, da vida desta pessoa. Agora, meu Pai. Meu Deus, ressaura. Traz de volta, meu Deus. Traz de volta, Jesus. A alegria, a esperança. Traz de volta, Senhor. A saúde. Traz, meu Deus, de volta. Meu Deus, meu Senhor, agora, meu Jesus. Ai, meu Deus, a força. A fé. A coragem. Meu Deus, que esta pessoa necessita para vencer. Ai, meu Deus. Restaura, Jesus, a nossa fé. Meu Deus, que nós não venhamos esmorecer. Diante dos nossos problemas. Diante das nossas dificuldades. Meu Deus, toca agora, Jesus, na saúde deste homem. Meu Deus, na saúde desta mulher, meu Pai. Oh, meu Deus, eu oro porque eu creio. Eu oro, meu Deus, porque eu creio no Deus do impossível. O Senhor, meu Deus, é um Deus do impossível, meu Pai. Oh, meu Deus, vai curando agora as doenças incuráveis. As síndromes incuráveis, meu Pai. Meu Deus, eu creio. Toca agora, meu Deus, no pulmão desta pessoa. Toca agora, meu Deus, no coração. No risco desta pessoa, meu Pai. Olha agora, meu Deus, faz tudo, Deus, ao Pai. Meu Deus, coloca agora, Senhor, uma gotinha do teu sangue. Ai, meu Deus, e purifica, meu Pai. O sangue, Jesus, desta pessoa. Em nome de Jesus, agora nós repreendemos. Meu Deus, toda a diabetes, toda a pressão alta. Em nome de Jesus, agora, sai da vida dessa pessoa doença. Sai, 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 sai. É uma ordem agora. Em nome de Jesus, agora, sai, meu Deus. Toca no cérebro deste homem, desta mulher, meu Pai. Meu Deus, esta pessoa que teve isquemia. Esta pessoa que teve um infarto. E está, meu Deus, com sequelas. Agora, meu Deus, está de volta, meu Deus. A saúde da vida da pessoa. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, aqui agora. Meu Deus, por esta pessoa, Senhor, que tem causa na justiça. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Tu és, Senhor, o advogado, que é o da nossa vida. Meu Deus, Tu és, Senhor, o juiz dos juízes. Então, meu Deus, vem ajudar. Meu Deus, dá para esta pessoa o que é dela de direito, meu Pai. Meu Deus, não deixe o inimigo, meu Pai. Colocar Jesus em perdimentos. Meu Deus, joga por terra, Senhor, agora. Todo em perdimento, Jesus, na causa desta pessoa. Libera, meu Deus, agora. Meu Deus, o que é de direito do meu irmão, da minha irmã, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Porque, meu Deus, a causa deles. Eles são, meu Deus, diante do seu altar, Senhor. E eu creio agora, eu creio. Liberta agora este jovem, esta jovem, meu Pai. Que são, meu Deus, por caminho dos filhos, meu Deus. Liberta, liberta, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Mas, meu Deus, aquilo que era tristeza no coração deste Pai, desta Mãe. Se tornar Jesus em alegria. Meu Deus, aquilo que era tristeza. Que o Senhor, meu Deus, venha transformar o Senhor em alegria. Meu Deus, nós profetizamos agora a libertação, meu Pai. Meu Deus, eu profetizo neste momento a libertação de todos os filhos, na vida, meu Deus, desta pessoa. Ó, meu Deus, vai trabalhando agora. Meu Deus, envia um anjo agora na casa do meu irmão que está orando. Envia um anjo agora de guerra para, meu Deus, guerrear, meu Deus, por esta pessoa. Envia agora, meu Deus, um anjo de guerra. Ai, meu Deus, meu Deus, desta casa. Olha agora, esta pessoa que está depressiva. Em nome de Jesus, agora. Sai agora toda a depressão. Sai, sai, sai. Sai do coração. Sai da mente. Sai da alma desta pessoa. Agora, nós te reprendemos agora toda a depressão. Toda a vontade de morrer. Todo o fracasso. Em nome de Jesus, meu Deus, agora. Coloca Jesus nas duas mãos, meu Deus. Muda a história deste homem. Muda a história desta mulher, meu Deus. Ah, Jesus, eu creio. Eu creio, meu Pai. Que todo espírito de depressão malíquina. Que Satanás, meu Deus, tenha lançado toda a seta glória. Paraliza toda ação de Satanás nesta noite. Paraliza agora, meu Deus. Todas as formas de te amo. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós, meu Deus, por que te amamos, Jesus? Na vida deste homem, esta mulher agora. Parcura, meu Deus, total. Meu Deus, em nome de Jesus agora. Derruma, Jesus, a sua glória. Derruma a loucão. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua força, meu Pai. Venha ser liberada, Jesus, dentro desta casa. Sai desta vida agora, todo desânimo, todo cansaço. Em nome de Jesus agora. Sai, cansaço. Sai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, meu Deus. Eu creio que o Senhor está trabalhando, meu Deus, nessa noite. Que não tem muitas vezes agradado, meu Pai. Mas, meu Deus, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Ó, meu Deus, liberta esta pessoa. Ó, meu Deus, a tua força, meu Pai. Orando, 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 meu Pai. E, meu Deus, liberta, meu Pai. Camando, clamando, clamando. Ó, Espírito Santo. Agora, 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 agora. Responde, 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 meu Deus. Ó, Deus, estamos aqui, neste altar, meu Pai. Clamando, diante, meu Deus, esta arca da aliança. Ó, meu Pai, ó, Espírito Santo. Eu coloco aqui nesta arca, estas alianças, meu Pai. Ó, Deus poderoso. Passa o teu sangue, mostre as alianças. Em nome de Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ó, aleluia, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu unjo agora, meu Deus. Eu unjo agora estas alianças, Senhor. Ó, Jesus, aleluia. Eu unjo estas alianças, que nós vamos entregar domingo, meu Pai. Unjo, Senhor, com teu sangue. Passa uma gota do teu sangue, Jesus. Sobre estas alianças, passa o teu sangue, Senhor. Ô, lindicanda, lava, 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 laiga. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que a tua unção divina, que a tua unção gloriosa, está, Senhor, sobre cada uma destas alianças, meu Pai. Ó, meu Deus e meu Pai. E quando for domingo, que o teu povo fazer esta aliança, eles vão ser alençoados, meu Deus. Porque o Senhor chamou Abraão, e Abraão aceitou a aliança. Abraão aceitou o pacto contigo, meu Pai. Ah, meu Deus, a tua promessa aconteceu sobre a vida de Abraão, a partir do momento que o Senhor fez com ele uma aliança. Meu Deus, faz o povo entender que eles precisam aceitar a tua aliança, meu Pai. E virem domingo para buscar a aliança, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E que todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, digam amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Olha aí, pastora Daniele. Aleluia. Nós estamos aqui, né, com muitas pessoas participando da live. Alguns chegaram um pouco atrasados, né. Mas, eu quero dizer para vocês, queridos, que esta live de hoje, Deus se manifestou. Só faço uma pergunta. Se você sentiu a presença de Deus, seja sincero, né. Não precisa falar para nos agradar, não. Aleluia. Então, você vai escrever amém aí. Olha, irmãos. Agora, dia 16, 17 e 18, eu vou estar em Fortaleza, pastora Daniele. Agosto, eu vou voltar lá de novo, em agosto. E eu vou levar as alianças daqui, apresentadas a Deus. E eu vou pedir para o presbítero Sérgio, deixar as alianças 30 dias em oração, lá em Fortaleza. Para que, quando eu voltar em agosto, depois, a gente fazer lá o pacto com Deus. Deus vai chamar o Ceará para um pacto. Aleluia. O pacto com Deus. Porque a aliança é pacto, não é, pastora? Com certeza, a aliança é pacto, né. E o melhor é que nós vamos estar fazendo com Deus, né. Deus vai dar essa oportunidade também, né, para o Ceará, para o povo de Fortaleza, fazer este pacto com o Senhor. E Deus vai honrar com as pessoas. Eu creio que todos os irmãos que se fizerem presente, Deus vai estar honrando você. Assim como Deus fez com o povo de Israel, Ele vai estar fazendo também com você. E você vai sair, aleluia, eu creio, deste culto muito abençoado por Deus. Olha, gente, de Fortaleza, não falta, não. Dia 16, 17 e 18, eu vou estar falando aí com vocês na inauguração sobre o pacto com Deus, tá, irmãos? Vai ser muito forte. Glória a Deus. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. E se Deus quiser, irmãos, em breve, vai estar indo aí também, pastor Sidney Pinheiro, fazer aí eventos tremendos. Vai estar também o presbítero Lucas Alves, aí também fazendo cultos tremendos. Vai estar também com o evangelista Leandro Alves, fazendo cultos tremendos aí. Vai ser de abalar, tá, irmãos? Fortaleza, se prepare. Irmãos, compartilhem aí esta live com os que você conhece. Vai ser muito forte. Inclusive, pastora Daniela, Deus tocou aqui no meu coração agora. Olha que Deus tocou no meu coração. Lá tem uma caixa de som, né? Eu vou até falar com o presbítero Sérgio, para ver se compra mais uma. Porque uma vai ficar no altar. E eu queria que ele comprasse mais uma. Olha como é que Deus é tremendo, pastora Daniela. Para colocar por dentro da porta, que ela está uma porta de vidro, né? Colocar por dentro. E aí, o irmão vai ficar lá na porta, evangelizando. E o que vai acontecer? Ele vai pegar o celular dele. O celular não tem um cabinho aqui que liga naquela caixa? Sim. Tem ou não tem? Tem. Então ele vai pegar o celular dele, entrar no meu canal no YouTube. Pegar uma mensagem no meu canal. Enquanto eu estou pregando, a minha voz vai sair lá na caixa de som, certo? Que está na porta. E ele, com mais um grupo de irmãos, na rua, ali em frente da igreja, evangelizando com o panfleto. Deus é fiel, irmãos. Então, já vamos ver isso aí amanhã mesmo, tá? Presbítero Sérgio. Porque os folhetos, assim que chegar, já vamos fazer esse trabalho aí. Amém? E os irmãos aí, olha, nós mandamos fazer aí os folhetos. Eu creio que daqui a uma semana, até o final da semana que vem, no máximo, os folhetos já estarão prontos. Também cartazes. Vocês vão invadir com fortaleza aí os postes. Eu não sei se pode colar lá nos postes cartazes. O presbítero Sérgio está aqui no vídeo, ele está na igreja lá ainda, olha, ele está dizendo, estou aqui na igreja, ouvindo. Eu não sei se aí em Fortaleza pode colar cartazes nos postes. Aqui em São Paulo é proibido, né? Por causa que aqui em São Paulo é proibido até uma placa grande, por causa da punição visual. Agora não sei em Fortaleza como é a lei, né? Então, irmãos, nós vamos fazer de tudo, trabalhar duro. O presbítero Sérgio vai trabalhar duro lá, a esposa dele, a irmã Jaqueline, mulher de Deus, trabalhadora também. Seus filhos e outros irmãos que, sem dúvida, vão poder vir, né? Eu não entendi isso só nas paredes. Olha que coisa, pode pôr nas paredes? Se puder pôr nas paredes, então é melhor que pôr no poste, né? Glória a Deus. Aí outra irmã diz, que benção, estou aqui no Mato Grosso vendo vocês. São lindos, Deus abençoe vocês esse trabalho. Amém, irmã? Viana Araújo. Então, irmãos, olha, Deus vai fazer obras maravilhosas, não só em Fortaleza. Irmãos, do Nordeste, vai divulgando esse trabalho, irmãos. Vai divulgando a obra, né? Outros irmãos, o Belo Horizonte, o irmão Adrião, que conviveu em Curitiba, mas depois que ele conversou comigo no Zap, não sei mais o que que deu, né? Amém? Quando eu falei pra ele que a nossa igreja não tem aqueles uns e costumes, que não tem mesmo, né? Nós pregamos Cristo. E aí, não sei, mas é bom a gente falar a verdade, né, irmãos? Né? O som está saindo aqui na caixa, né? Saindo na caixa de som. Então, olha aí que benção. O nosso som aqui agora já está saindo lá em Fortaleza, na caixa de som. Deus abençoe os irmãos aí de Fortaleza. É uma benção nós sabermos, né, desta maravilha. E aqui em São Paulo, irmãos, eu quero falar com a Esther, quero falar com o Gilberto, pessoas que são crentes, né, irmãos? Não adianta pegar quem não é crente, ou que dá uma de crente. Nós queremos pegar quem é crente mesmo. Tem uma Maria, que é obreiro também, né? E esses irmãos, nós vamos chegar aqui, nossos folhetos também agora na semana, creio que chega, segunda-feira, pastora, chega o pastor Daniele, os nossos folhetos. E aí nós vamos também fazer uma pique de uma evangelização aqui. Eu até pedi para a irmã de Aconisa, Elizabeth, fala, pastora Daniele, hoje você está quieto, está ao sono. Deixa eu ligar aqui, irmão, deixa eu ligar aqui a maquininha, peraí. E tem que uma e duas pessoas falar ao mesmo tempo. Então, a Aconisa... Tem várias, né? Mas quem é que cuida de camiseta? Ah, depois eu não vou colocar a minha. Entendeu, irmão? Fazer camiseta para evangelizar. Entendeu, então? A Aconisa Elizabeth está cuidando disso aí. E nós vamos, irmãos, ter aqui um grupo de evangelismo da Igreja Vida em Cristo. Isso é muito importante, irmãos. A gente trabalhar enquanto podemos. Porque vai haver tempos que nós não vamos poder mais fazer o que nós fazemos, pastora Daniele. É verdade. Nós temos que aproveitar, né? Que nós caminhamos, que nós temos forças, né? E liberdade para a igreja. E liberdade de sair, né? E falar mesmo de Deus. Porque nós fomos chamados para isso. Não para ficar parados, sentados na cadeira da igreja. Nós fomos chamados para fazer discípulos, né? Não para ficar aí só cuidando do que nós já temos. Nós temos que ir em frente, fazer mesmo a obra de Deus, né? E com força total, debaixo de oração, que Deus vai mesmo mudar a história da vida das pessoas que estão neste momento perdidas. Pessoas que muitas vezes estão sem esperança de vida, né? Nós vamos lá, chegamos com a palavra de Deus. E Deus vai ali, né? Com aquela sementinha germinando. E a pessoa, ela começa a sentir algo diferente. Por quê? Porque nós lançamos aquela semente, né? Aquela palavra, aquele convite. E Deus, com certeza, vai trazer essas pessoas para mudar a história da vida delas também. Amém! Oi, irmão Adriano, entrou aqui? Acabei de falar agora, acho que o Andriano me ouviu lá, hein? Tá falando aqui, irmão Adriano. Não falou comigo depois, não falou mais. Acho que ele tinha até desistido, né? Do projeto aí em Curitiba, né? Mas é assim, né? Nossa igreja é essa igreja, irmãos. Os irmãos têm uma ideia, irmãos. Nós temos aqui a Arca da Aliança. E teve um dia que nós fizemos um culto aqui, pastora Daniela, da Arca da Aliança. Será que tem pessoas, pastora Daniela, que em vez de incentivar a fé das pessoas, né? Eles querem matar a fé, né? Aí começou a falar para mim no meu canal do YouTube, porque eu discuti. Aí eu deixei ele lá sozinho, sabe? Quer dizer, deixei não, né? Sabe o que eu fiz? Fui lá e... Apagou. Apaguei. Porque, irmão, uma pessoa que entra no meu canal para falar mal de mim ou mal da igreja, Pelo amor de Deus, essa pessoa está a serviço de quem? Só pode ser a serviço do capeta, né? Então, irmãos, eu falei... Não falei nada, só apaguei e pronto. E adianta ficar discutindo com o diabo? Adianta? Não. Você vai falar com o diabo, você vai convencer ele? Não. Não. Entendeu? Você nunca vai convencer o diabo. Você nunca vai dizer que ele é anjo. Ele vai dizer, não, eu sou o diabo. Você vai dizer, não, mas você pode se tornar um anjo e se converte. Não quero me converter. Eu sou o diabo. Então, ele nunca vai aceitar. Entendeu, irmão? Então, não perca tempo de conversar ou discutir com o diabo, né? Ore para Deus te revestir, para Deus te abençoar, né? E confia no Senhor. O Modriano está dando até risada aqui, ó. Correria, assumimos mais um posto de combustível. Três dias, muita correria. Mas estamos firmes no propósito. Amém, irmão Adriano? É, irmão Adriano. Não é fácil, não. Ele é gerente de posto de gasolina, né? O pastor Adriano, lá de Curitiba. Eu imagino a correria. Eu também, irmão Adriano. É, eu só venho aqui na live porque é compromisso que Deus falou. Hoje, foi uma correria também para mim, né? Enfim. E eu, irmãos. Muitas pessoas, ah, mas o pastor ganha da igreja. Não, estão completamente equivocados quem pensassem. Nunca, irmãos. Pelo contrário. A gente ajuda muito a igreja. E muito em breve aqui, irmãos, nós vamos fazer aqui o culto dos bem-sucedidos. Tá? Os bem-sucedidos. Pessoas que vão entrar aqui, nós vamos orientar elas como elas fazerem, irmãos, para ganhar. Para ganhar. Porque o meu objetivo, pastor Daniel, é ver as pessoas abençoadas. E o seu? O meu também. E o de Deus? A mesma coisa. E o do diabo? Pessoas derrotadas. Pessoas derrotadas. Então, você vê, irmãos. Quando a gente coloca o objetivo no nosso coração de abençoar alguém, o diabo se levanta. Por quê? Porque o objetivo do diabo é derrotar as pessoas. O diabo nunca vai ter o objetivo de abençoar alguém. Entendeu? Ele só quer derrotar as pessoas. Mas o nosso objetivo é abençoar. E Deus vai honrar essas pessoas, pastor Daniel, que nós vamos orientar elas como prosperar. Tá? Como prosperar. Porque, irmãos, nesse mundo, existem muitas oportunidades. Sabia, pastor Daniel? Mas nem todas as pessoas sabem das oportunidades. Muitas vezes, tem uma pedra de ouro ali. E aquela pessoa passa por cima e não sabe que a... a... 5 centímetros, tem ali uma pedra de ouro. Né? E então tem alguém que vai e consegue detectar aquela pedra de ouro. Por quê? Ele tem um detector. Né? E ele consegue detectar. Com facilidade ele vai, retira aquela pedra e ganha milhares. Né? Então, nós queremos falar para você o seguinte, irmão. Deus, ele te prospera. Mas ele tem que usar alguém para te orientar. Ele tem que usar alguém. E nós vamos ter aqui, irmãos, o culto. Né? Muito em breve, a partir de agosto, o culto dos bem-sucedidos. Olha que nome lindo que eu soube comigo, pastor Daniel. Os bem-sucedidos. Né? Quem não quer ter sucesso? Sucesso financeiro. Quem não quer, pastora Daniel? Todo mundo quer e precisa, né? E precisa. Então, nós vamos ter esse culto aqui, irmãos. E no final, nós vamos fazer sempre o atendimento para mais ou menos umas 20 pessoas que queiram ser bem-sucedidos. Tá? Da maneira que Deus me fez bem-sucedido, eu quero que você também seja, meu irmão. Amém? É muito bom, irmão. É muito bom. Olha, então nós vamos ter todo domingo, a partir de agosto, o culto dos bem-sucedidos. Povo do interior de São Paulo, povo aqui da capital, povo dos pais, municípios, povo de outro estado, pode vir. Porque o que nós estamos falando aqui é coisa séria, irmãos. É coisa séria. Tá bom? Irmãos? Você vai ver, irmãos. Tem irmãos que vão entrar nesse culto dos bem-sucedidos, pastora Daniela. Se ele é um empresário que muitas vezes está ficando no vermelho, eu digo a verdade, com seis meses ele sai ou sai do vermelho? Sai. Com certeza. Com certeza. Eu acho que até antes de seis meses. Até antes? Antes. É. E com um ano, se ele é um empresário? Ele vai passar a ser um milionário. Milionário. É impressionante, irmãos. E quem é um aposentado? Pode, dentro de dois, três anos, se tornar uma pessoa que não vai precisar mais depender da aposentadoria dele. É verdade. A aposentadoria dele vai até ofertar na casa de Deus. É verdade. Porque o que Deus vai colocar na mão deles vai ser dez, vinte, trinta vezes maior. Então, a aposentadoria dele vai ser como um pão que ele vai estar doando. Então, você tem que vir aqui no mês de agosto, vai ter aqui o culto dos bem-sucedidos por Deus. Tá, irmãos? É muito forte. Nós vamos explicando aqui durante... Eu vou aí, irmãos, começar passando aqui agora essa semana. Na semana que vem, talvez, eu vou começar uma campanha de orientação, né? Orientação. Porque Deus tem que orientar alguém, pastora. Usar alguém, perdão, pra orientar. É ou não é? Sim, tem que usar. Nós precisamos de orientação pra porque... Se a gente não tiver orientação, nós vamos continuar estagnados na vida, né? Sem orientação. É a mesma coisa quando uma criança, ela chega leiga no colégio, ela não sabe ler e ela é orientada pela professora, né? E a partir de um tempo, ela começa a se desenvolver e lá na frente ela vai ser uma pessoa, né? Vai crescer, vai desenvolver na vida, uma pessoa vai estudar, vai ter uma profissão. Então nós vamos estar fazendo esse papel, né? De orientar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. E outra coisa, irmãos, pra você ser bem-sucedido, não vai ser preciso você trazer o teu dinheiro aqui pra igreja, não. Não precisa. Basta você ter uma conta bancária. Só isso eu te digo, tá? Ninguém vai pegar dinheiro pra igreja aqui, não. Não é isso que nós estamos falando, não, tá? Não é pegar o teu dinheiro, pôr no envelope, falar, ah, tem que dar tanto pra receber tanto. Nada disso. Ah, eu tenho que levar meu nome aí, eu tenho que dar tudo pra fogueira, não sei o que lá. Não, não é nada de fogueira, né? Não é nada de estorquir ninguém, não é nada de vender também a estrela de Davi, que nem tem certos crentes aí, que tem uma estrela grande aqui no peito, né? Uma igreja aqui no Braz. Eles falam que tem que usar a estrela de Davi pra se prosperar. E cada estrela depende da condição financeira da pessoa. Uma irmãzinha veio aqui uma vez, o pastor Daniel sabe disso, e ela disse que foi lá, né? E ela queria, ela recebe um salário mínimo, lembra? E ela queria dar todo o salário mínimo dela lá pra ganhar aquela estrela de Davi. Uma estrela de lata, gente, latão. Só que não alcançava ainda o dinheiro e ela foi no banco pedir um empréstimo, né? Graças a Deus que o banco não deu o empréstimo. É, o banco não deu o empréstimo pra ela conseguir essa tal, dessa estrela de Davi aí. E o pior, ela ficou pior, ficou mais enferma, sabe? A vida dela ficou mais enrolada ainda. Então, nós temos que vigiar onde nós colocamos os nossos pés. Vigiar mesmo, irmãos. Porque tem muitos aproveitadores do evangelho. Eu não digo que a estrela de Davi não seja uma bênção, que a arca não seja uma bênção. Mas tem gente que explora as pessoas através disso, irmãos. Entendeu? Tem gente que pega uma estrela daquela e fala, ó, é dois mil reais porque isso aqui representa isso, representa aquilo. O outro pega lá o mesfuzar, né, pastor? Pra pôr na porta da casa deles. É uma bênção, eu tenho um mesfuzar na minha casa. Mas tem igreja por aí que diz, olha, esse mesfuzar aqui é mil reais. Não é nada disso, irmãos. Entendeu? Então, irmãos, sobre o que nós estamos falando, ser um bem-sucedido não é dar. É você receber. Tá, irmãos? Você vai aplicar em você mesmo. Que Deus te abençoe, irmãos. É muito forte. Nós te esperamos aqui, então, no mês de agosto. Se prepare aí. Compensa você gastar a tua gasolina aí, ô, irmão Márcio. Lotar o teu carro. Você tem carro, não é, irmão Márcio? Nós até ajudamos na tua gasolina. Não ajuda, pastor Daniela? Ajudamos. Eu faço questão. Eu faço questão de você vir aqui, ô, Márcio. Tá? Eu pago até a tua gasolina aí de... Por quê? Porque eu quero ver você, ô, Márcio. Ser uma pessoa muito mais bem-sucedida do que você já é. Tá bom? Aí, mês de agosto. Mas nós estamos conversando aqui. O irmão também, pastor Adriano, lá de Curitiba. Ele vai vir aqui. Então, ele vai vir nesse culto, então. Então, ele vai vir aqui e venha mesmo, pastor Adriano, porque você vai ser também um homem que muito em breve, você não vai precisar nem trabalhar mais em posto de gasolina. Se quiser, vai ser dono de vários. Se você quiser, você vai ser dono. É verdade. Você não vai gerenciar. Você vai ser o dono. É muito forte, irmãos. É muito forte. Tá bom? O irmão Adriano diz, pastor, passa a data. Vou reservar as passagens de avião. Eu vou passar pro irmão depois pelo WhatsApp. Tá bom? Pastor querido Adriano. Deus abençoe. Olha, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. Mas hoje, pastora Daniela, eu quero aqui dizer pro povo que nós vamos inaugurar, neste mês agora de julho, mais uma igreja em Vida em Cristo, pastor. Aliás, duas. Uma em Fortaleza. Uma em Fortaleza, lá no Ceará. E a outra, onde é a pastora Daniela? É, esqueci o nome, ela é a dona sua. Ó, gente, o senhor acorda aqui. Peraí, o senhor acorda aqui, ó. É no Grajaú. Ah, sopraram. É no Grajaú. Sopraram aí. Ó, meus irmãos, não pode soprar não, hein? Eu pedi ajuda dos universitários. Ah, tá bom. Então tá bom. Pede agora pros universitários. Agosto nós vamos abrir outra igreja em Vida em Cristo. Vamos lá. Aonde vai ser, pastora Daniela? É. É. Começa com a letra V. É. Esqueci. É, pede ajuda pro pastor Leandro. Evangelista Leandro. Começa com a letra V. É, deixa eu ver aqui, peraí. É, Vila Nova Cachoeirinha. Opa, mais um chute. Os universitários aqui estão ajudando. Não, não conseguiu não. A gente não me ajudou essa vez. Glória a Deus. Vila Nova Cachoeirinha fica na zona norte de São Paulo. E Grajaú na zona sul. Zona sul. Então nós estamos expandindo aqui a obra, irmãos. Em nome de Jesus, a obra vai crescer, irmãos. Vai. Porque esta igreja aqui é promessa de Deus. Vocês terem uma ideia, irmão. De nós aqui entrevistar o meu sobrinho Mateus. Ele contar aqui de onde Deus tirou ele. Mas você não tem vergonha de contar, não. Tem que falar mesmo. Não, tá? Porque uma benção, irmãos. Aí eu vou contar pra vocês um dia em detalhes. Mas sexta-feira, eu tava em casa assim, né. Falei, pastora Daniela. Calma. Ó, tá chamando pra ir embora, irmãos. Calma. Tá bem, papai. Eu sei que você tem que trabalhar amanhã. Mateus, para lá na zona sul. Mas não tem problema. Ele vai ficar por aí hoje, porque amanhã nós temos um trabalho pra fazer. Então, irmãos. Deus. Amanhã eu conto, tá bom? Fica ligado na live de amanhã, tá bom? Gente, quero levantar a mão aqui pra vocês. Tá? Porque Deus tem obras na vida de vocês, tá? Deus tem obras na vida de vocês. Agora vocês têm que buscar. Têm que clamar. Porque a obra de Deus, ela só é realizada, irmão, quando nós clamamos. Quando nós pedimos, tá? O evangelista Leandro tá rindo de mim, evangelista Leandro. Ô meu Deus. É, ministra. Mas eu acertei, viu? Não pedi ajuda dos universitários. Eu lembrei. Um beijo pra minha irmã Simone, a esposa do nosso irmão Ibanildo, né? Um beijo pro irmão Simone. Deus te abençoe a sua vida. Tô com muita saudade. Eu sei que a irmã agora tá podendo vir só pela manhã, mas faz um esforçinho aí pra gente se ver à tarde, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. O irmão Sérgio lá, o presidente Sérgio disse, Ubajara, Serra Grande, esqueci também, lá pra abrir igreja. Em agosto também vai abrir lá em Ubajara. É verdade, o presbítero Sérgio Matos, aí em Ubajara. O irmão Márcio diz assim, logo igreja em Marília. É, Marília, vai ver, irmãos, que eu tô vendo, ó. Tem muita gente na live participando de Marília. Quem é de Marília aí, levanta a mão. Levanta a mão pela live aqui. É aqui, ó, que tem uma mãozinha. Ah, tem? Tem. Eita mãe. Quem é de Marília aí, levanta a mão. Eu tô vendo um positivo aqui. Tem a mãozinha, tem a mãozinha também. Ah, tem a mãozinha lá em frente, assim, ó. Então tá bom. Irmãos, Deus te abençoe. Um forte abraço pra vocês, tá? Nós vamos aqui orar o Pai Nosso agora pra encerrar a live de hoje, tá bom, irmãos? Oramos a Deus a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino. É o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a divina consolação e comunhão do Espírito Santo seja e permaneça com cada um de nós, desde agora, para todos sempre. Amém. A paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. E até amanhã às... 20 horas com 30 minutos. Deus abençoe. A paz, irmão. Tchau, tchau, povo de Deus. Tchau, tchau.